hoje é dia 1º de junho de 2018 estamos aqui na lavoura de maracujá do maurício no município de presidente olegário é o maracujá de sequeiro não tem irrigação a gente está mostrando aqui ó como é que está o desenvolvimento das guias desse maracujá olha aqui maracujá de sequeiro aqui utiliza a linha de fertilizantes foliares fulgrim a vontade desse maracujá como é que está olha aqui ó ó a gente vê que é geral olha só as guias utiliza o óleo de nim concentrada nem brasil mas os fertilizantes foliares fulgrim é a primeira a primeira safra ao tamanho dos meninos olha só a mãe de maracujá praticamente encheu a mão aqui ó olha só beleza mês de junho taça seca que tá maracujá tá com essa vontade ó olha que beleza a gente mostra geral ó como é que tá um maracujá sadio ó desenvolvimento das guias fantástico muito bom aqueles produtores de maracujá quiser entrando em contato com a nim brasil pode fazer pelo site ou pelo whatsapp 34 999 50 23 23 que que vai acontecer com seu maracujá vai ser um maracujá livre de agrotóxico vai ter uma maior padronização dos frutos frutos mais uniformes a casca do maracujá vai ficar mais fina e consequentemente vai ter mais polpa não vai dar mais peso é aumenta cerca de 10 a 15 por cento peso do fruto com a linha fulgrim é o benefício que você vai vai ter na sua lavoura e o maracujá livre de agrotóxico olha que beleza mostra do mercado vertical carregado olha como é que tá essas guia dia 1º de junho olha só beleza é isso aí